Você busca excelência no atendimento de serviços contábeis, consultoria, administração de condomínios ou treinamentos? Conheça a Conceitual Consultoria, visão segura dos seus negócios, certificada com sistema de gestão de qualidade. O convívio familiar é de extrema importância para qualquer paciente. A VitaliCare oferece um serviço exclusivo de atendimento domiciliar 24 horas, com atendimento técnico e profissional no conforto do seu lar. Conheça mais em vitaliCare.com.br Desde 2013, no segmento Hair Care, a Garden Group fabrica e comercializa seus produtos através de quatro linhas desenvolvidas com a mais alta tecnologia do mercado. Seja um parceiro e conheça as vantagens. Usando metade do salário para pagar empréstimos? Dificuldade para pagar as parcelas do seu veículo? A Impacto Azul ajuda você com a melhor renegociação em contratos bancários do Brasil. Saia do vermelho agora! A Alubond cria sistemas especiais de vários tipos de revestimentos metálicos para fachadas e segmentos da construção civil. Atendendo a necessidade de cada obra com eficiência, tecnologia, agilidade e qualidade. Conheça nossos serviços. A Alune Assessoria Contábil oferece os serviços que a sua empresa precisa. Uma contabilidade consultiva com foco na gestão estratégica do seu negócio. Gerando relatórios e indicadores para tomada assertiva de decisões. Global Mídia Digital, soluções para pequenas e grandes empresas. Especializada na produção de vídeos institucionais, vinhetas comerciais, videoaulas, estúdio para gravações profissionais e gestão de marketing digital. A Global possui estrutura própria para a produção de vídeos e uma equipe altamente qualificada para te ajudar na divulgação da sua empresa em diversas plataformas. Acesse globalmídia.digital Olá, um ótimo dia para vocês. Está começando mais uma edição do Mundo Empresarial. E mais um programa em que comemoramos sete anos de trajetória. Obrigada pela companhia e sem delongas, vamos aos destaques do dia. E no programa Mundo Empresarial de hoje, vocês vão conhecer a história do Flávio Cavalcante, responsável pelo Grupo Nobre no litoral de São Paulo. Ficou curioso? Confira na reportagem. Ainda hoje, você vai conhecer a Dallas Bittencourt, uma empresa de engenharia e arquitetura diferenciada, que fica no Alphaville, em São Paulo, e que faz projetos para todo o país. Não perca, é já já. Está no ar o programa Mundo Empresarial. Clientes satisfeitos são resultado de um bom trabalho e de um excelente atendimento. Nossa equipe nos apresenta agora uma empresa que aplica isso muito bem em seus relacionamentos. Flávio é um jovem empresário e comanda os negócios de sua empresa, o Grupo Nobre. Ele conta que no início de tudo, lá em 2015, era só serralheria. Mas a demanda foi crescendo, crescendo, que a empresa se transformou em um grupo. O Nobre, que é agora de serralheria, vidraçaria, apilar que é marmoraria e insigne, planejados em alumínio. Chegou um momento que eu achei legal colocar a minha ideia em prática, né? Eu colocar o que eu achava que estava faltando nesse ramo no mercado. A gente acredita muito no projeto que foi feito, né? A gente trabalha para dar certo, né? A gente sempre trabalha para isso. Aqui no Showroom, eles possuem um pouco dos mais de 500 tipos de produtos de toda a sua área de atuação e produção. Aqui, o atendimento e seus serviços são totalmente personalizados e, de acordo com o Flávio, eles fazem o que o cliente necessita. E, de fato, levam o melhor produto, com garantia de qualidade e o que há de melhor no mercado. A gente sempre busca no mercado atender um público que quer uma qualidade, né? Aquele público que ele espera para a sua residência o melhor, que ele não se contenta com o pouco. A gente trabalha com um produto de qualidade e num preço muito bom do mercado. Então, a gente tenta levar para o nosso cliente um produto de qualidade. Os móveis são planejados, feitos em alumínio. Matéria-prima resistente à maresia e de longa duração. Bem como a marmoraria. Seu acabamento é de primeira linha e que atende a diversos gostos. Não é só a estética, né? Também é o usual do dia a dia. Conseguimos colocar em alumínio a parte que é muito semelhante à madeira, só que é muito superior pela durabilidade. E eles já somam mais de sete lojas pelo litoral de São Paulo, em cidades como Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande e em expansão para as cidades de Santos, São Vicente e, futuramente, para a capital. As cidades do litoral, elas são as cidades que não tem tanta, tanta população. Então, assim, em Itanhaém não tem uma população tão grande. Então, a gente tem que expandir mais e o nosso plano de mercado é esse, é atingir todo o litoral primeiro e depois subir para a capital de São Paulo. Um segmento que vem conquistando cada vez mais o mercado. Eu e nossa equipe fomos até a Place2U conhecer um pouco mais sobre o universo do Marketplace. Uma empresa focada em alavancar as vendas online de seus clientes. Isso mesmo, este é o trabalho da Place2U, especializada em Marketplace. A Place2U nasceu de uma ideia entendendo o mercado. Como, por exemplo, muitos lojistas, empresários, empreendedores de pequeno, médio e até grande negócio tentam colocar os seus produtos online através de uma loja virtual e fracassam, de certa forma. E aí, eu fiz todo o processo em algumas lojas e deu resultado. E a partir daí, eu comecei a perceber por que eu não faço isso para uma grande quantidade de lojas. A Place2U oferece uma consultoria completa e procura identificar a dor de seus clientes, buscando as melhores soluções com integração, através do sistema gestão e planejamento estratégico, gerando confiança e lucratividade. Atualmente, nós temos o produto de gestão, onde a Place2U faz toda a gestão do cliente, tanto como parte estratégica. Temos também a consultoria, onde a gente faz com que o cliente aplique as estratégias. A gente tem um encontro a cada uma semana, onde a gente passa tudo que tem que ser feito e o cliente vai aplicando conforme o que a gente for passando. Nós somos especialistas em integração, gestão e estratégia. E todo este trabalho que a Place2U desenvolve gera uma grande credibilidade, que resulta em uma carteira com mais de 120 clientes e um índice de 99% de satisfação. Hoje a gente tem alguns produtos e serviços que são muito bons para todo tipo de lojista. Não necessariamente só um lojista, mas um empresário que queira começar a vender os seus produtos online, que tenha, por exemplo, uma equipe para poder fazer esse processo, a gente tem um produto que se chama consultoria. E nessa consultoria a gente dá todo o respaldo e pega o cliente na mão. Enquanto ele não seguir o passo a passo que a gente dedicou para ele, ele não consegue dar continuidade na consultoria. Como este mercado ainda tem muito a ser explorado, a Place2U almeja grandes conquistas e ser reconhecida como a maior empresa especializada em marketplace do Brasil. A gente almeja em cinco anos que se tornará a principal referência em serviços para marketplace do Brasil. Sendo assim, o cliente vai pensar em qualquer tipo de serviço de integração, gestão e estratégia para marketplace, vai pensar na Place2U. Seriedade e comprometimento. Conheçam agora uma história de sucesso de uma empresa que se destaca em seu segmento. Com o avanço da tecnologia, o veterinário Cazé Frazão viu no mercado a oportunidade de oferecer um serviço inovador na área de medicina veterinária. Assim, em 2013, nascia a Imagem.Vet, uma empresa sem barreiras geográficas especializada em teleradiologia veterinária. Em 2013, a gente finalmente fundou a Imagem.Vet com a parceria do grupo Pet Care e nos tornamos a primeira empresa de teleradiologia veterinária. Realmente levando qualidade diagnóstica para várias clínicas no país todo. Para Imagem.Vet, a comunicação é a chave para a qualidade dos resultados. Por isso, uma equipe especializada está sempre à disposição para oferecer todo o suporte necessário em seus diversos canais de atendimento, 24 horas por dia. Temos a equipe que pode dar o suporte na orientação de como posicionar esse paciente, como adquirir a imagem, como adquirir o exame, se for um de eletro. Inclusive, a gente tem ferramentas de treinamento para isso, como o nosso canal no YouTube, alguns posts que a gente faz no Instagram, sempre objetivando esse treinamento à distância desses nossos clientes. Pioneira em teleradiologia veterinária, a Imagem.Vet, com mais de 10 anos de atuação no mercado, se tornou em pouco tempo referência dentro e fora do país, por oferecer um serviço especializado, com excelência diagnóstica e, claro, atendimento personalizado. O nosso cliente, que é o veterinário, que é a clínica, o centro de diagnóstico, que vai ter um apoio à rotina dele muito grande. Então, enquanto ele fez o raio-x e vai cuidar do animal, vai atender outro paciente, vai dar atenção para o cliente dele, para o proprietário, para o tutor, a gente está cuidando do diagnóstico. Mensalmente, mais de 4 mil laudos são realizados pela empresa, através de profissionais especializados, focados em promover mais saúde aos animais, com um serviço ágil, humanizado e com alta qualidade diagnóstica. A nossa missão é levar a saúde dos animais, ajudar na saúde dos animais. Se a gente empreende pensando nisso, a gente consegue achar ferramentas que nos auxiliem. Empreender nunca é fácil, é desafiador, mas eu acho que isso que motiva a gente. O Dallas Bettencourt é um escritório de engenharia e arquitetura que desenvolve projetos para diversos segmentos. É impossível não contar com os aparatos tecnológicos também no setor da construção civil. A proposta dos engenheiros Ailton e Dallas foi além. Eles uniram aquele formato que a gente já conhece dos projetos de engenharia e arquitetura com o sistema 3D. O nosso time já está preparado para educar o cliente. Porque como esse tipo de trabalho não é conhecido, muitos clientes não conhecem, a gente precisa passar toda a informação para o cliente, como que vai ser a condução do trabalho. Mas a inovação do grupo não para por aí. Cada trabalho tem um QR Code exclusivo que dá acesso ao projeto de cada cliente. E tudo isso pode ser acessado de uma maneira rápida, prática e muito simples, inclusive pelo celular. Facilita, viabiliza para que tenha dentro de cada prancha, de cada projeto, da disciplina, por exemplo, de hidráulica, elétrica, estrutura ou arquitetura. E ele pegar lá aquele QR Code, tirar uma foto e aparecer as informações do projeto. E todas as mudanças que os profissionais fazem no projeto original também são atualizadas em tempo real. E qual o diferencial desse serviço? É que o custo da obra fica mais baixo e o desperdício pode ser evitado. A gente tem os melhores softwares do país, de fora do país, para desenvolvimento, equipamentos de ponta e um time capacitado para fazer esse trabalho. A gente consegue economizar porque a gente consegue enxergar as possíveis falhas de forma tridimensional. A organização do trabalho da Dallas Bittencourt já ultrapassou as fronteiras do estado de São Paulo. A empresa já desenvolveu projetos em todo o Brasil. Já inicia, quando fecha um contrato, faz o desenvolvimento do projeto, o plano altimétrico, que é o topográfico, já vai para a obra com um drone para desenvolver esse projeto. Então, esse é o nível de projeto que nós desenvolvemos. Esse novo sistema de construção leva agilidade para o canteiro de obras, já que os engenheiros e arquitetos da empresa desenvolvem todo o trabalho de maneira conjunta. E outro detalhe importante é que aqui o cliente também participa da obra. Então, essa é a fase mais importante. A fase do projeto é a fase de a gente sanar todas as dúvidas, para aí sim, depois, a gente partir para a obra. E não ter dúvida é que a gente consegue ganhar tempo, reduzir custos. Agora, a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí porque já voltamos com muito mais. Com a certificação ISO, a gente evita o risco dos problemas, porque como nós padronizamos todos os processos, então conseguimos desenhar tudo, desde o contato do cliente, ao momento em que ele chega para o atendimento e quando ele vai embora. Pensou em gestão contábil, financeira e empresarial para o seu negócio? Pensou FRC Planejamento Contábil? A equipe que evoluiu e hoje desenvolve a melhor solução para empresas da região do ABC Paulista. Conheça nossos serviços. Com grande atuação na região de Indaiatuba, a Votura Imóveis é um nome forte no mercado imobiliário. Sua equipe prioriza a excelência em cada atendimento, levando a melhor experiência na realização do seu sonho. Venha nos conhecer. A BLESS Logística possui grande experiência em transporte internacional, importação e exportação por via marítima, aérea, terrestre e carga de projetos. Conheça os serviços de quem tem a atividade operacional na palma da mão. A Versátil Projetos conta com engenheiros especializados para desenvolvimento de projetos. Acessoria técnica, gestão de obras e montagens industriais com mais de 20 anos de experiência. A Asanelli Indústria e Comércio tem experiência no fornecimento de peças e acessórios para construção civil, automação e movimentação. Além de serviços de caldeiraria e solda robotizada. Conheça os serviços de uma equipe especializada. O Estúdio 41 trabalha com projetos de arquitetura e interiores residenciais, comerciais e corporativos. Através de profissionais que enxergam os melhores detalhes da sua vida. Solicite um orçamento e sonhe com a gente. A Inove Sistemas de Gestão realiza todo o processo de consultoria para os seus clientes, atuando de forma assertiva. A Inove Sistemas de Gestão é especializada na transformação cultural e organizacional de empresas. Foi criada nos anos 90 por Daniel, qual já possuía uma grande experiência. E vendo a necessidade do mercado, decidiu empreender. A Inove nasceu em 1996 com a proposta de ser um diferencial no mercado, ser uma parceira dos seus clientes. A empresa possui certificação de sistemas de gestão da qualidade ISO 9001. Eles realizam todo o processo de consultoria em um minucioso levantamento das informações. A Inove é focada em consultoria, auditoria e treinamento em sistemas de gestão, em conformidade com as normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, entre outras. E se enganou quem pensa que somente as grandes empresas podem se certificar com a ISO. Aqui na Inove, eles contam que essa norma pode chegar a qualquer segmento. E eles estão aqui para fazer isso para você. Caroline mesmo é Lash Designer e fez questão de implantar a norma em sua empresa. Com a certificação ISO, a gente evita o risco dos problemas. Porque como nós padronizamos todos os processos, Então, conseguimos desenhar tudo, desde o contato do cliente ao momento em que ele chega para o atendimento e quando ele vai embora, tendo assim sempre um cliente satisfeito. A Inove está sediada em Jundiaí, com filiais em Indaiatuba e São Paulo. Atua em todo o território nacional no segmento de consultoria, auditoria ISO e treinamentos de sistemas de gestão voltados para a otimização de processos. Sua equipe é composta por profissionais com mais de 25 anos de experiência em certificações, auditorias e treinamentos. Ao todo, a empresa já auditou mais de mil empresas nos mais diversos segmentos. E sua carteira de clientes conta com mais de 200 parceiros certificados. A Inove tem como projeção para os próximos dois anos, se tornar um organismo de certificação, acreditado pelo Inmetro. Nós temos também o projeto de manter o projeto de consultoria por uma de nossas filiais para continuar oferecendo o nosso conhecimento. A Inove, ela representa o que eu acredito em termos de conhecimento, em termos de agregar valor, em ética, responsabilidade e oferecer o melhor em tudo que eu faço. Uma postura ética, responsável e transparente faz toda a diferença. E a Vitaliker trabalha de forma humanizada e dispõe dos melhores profissionais. Depois de trabalhar por mais de 20 anos na área hospitalar, Miriam teve o desejo de construir uma nova etapa na carreira. Só que dessa vez, com o próprio negócio. Junto com o Marcelo, seu companheiro, eles abriram a Vitaliker. Nós começamos com um paciente, e esse paciente já foi trazendo um norte para nós, onde, com o passar de tempo, nós daríamos experiência, daríamos também o fato de que também nós somos capazes, né? O sol nasce para todos e para nós também, o sol nasce também. Prestando serviços de cuidados da melhor idade, a Vitaliker tem sede na cidade de Itu e oferece uma série de atividades em seu residencial para idosos, como, por exemplo, enfermagem 24 horas, médico uma vez por semana, terapia ocupacional e outras atividades. O residencial para idosos possui acomodações extremamente novas e aconchegantes, agregando aspectos da moradia e da reabilitação com a melhor equipe de profissionais em todas as áreas. Eu participo diariamente, né, do local, eu tenho acesso à câmera, eu tenho acesso a tudo, eu tenho acesso a funcionários, os profissionais estão todos lá, a gente está sempre observando como que está em andamento. Já o serviço de home care existe há três anos e foi muito bem aceito. O atendimento domiciliar é programado, realizado e supervisionado de acordo com cada necessidade. E o melhor, feito para todas as idades. A gente faz uma visita ao paciente, para a gente ver a necessidade de quais profissionais que o paciente precisa. E daí, diante dessa visita, dessa avaliação, a gente determina se for enfermagem 24 horas, equipe de fisioterapia, conforme a necessidade do paciente. Nós temos uma menina de três anos e meio, ela nasceu com uma deficiência e é necessário o home care. O pessoal aí é muito atencioso, a Miriam, o Marcelo, e o que eu posso dizer é que são muito humanos, né, nessa parte. O compromisso do home care da empresa é oferecer um atendimento de excelência com ações humanizadas e seguras ao paciente. E assim, com muita vontade de cuidar do próximo, que a Vitali Care vai crescendo ainda mais. A gente trabalha por amor, né? Então a gente precisa ter amor àquilo que a gente faz, porque é um trabalho gratificante e a gratificação vem da melhora do paciente, do reconhecimento do nosso trabalho. Atendendo a região metropolitana de São Paulo e de Indaiatuba, a Azulimpeza realiza um trabalho diferenciado. A Azulimpeza existe desde 2016. Eduardo, que sempre trabalhou no ramo, decidiu abrir sua própria empresa e levar o que há de melhor em limpeza, higienização e hipermeabilização de estofados e tapeçarias. Em 2016, sentimos a necessidade de fazer um serviço de limpeza de estofados, sendo assim, analisando o mercado, nasceu a Azulimpeza. A empresa atende na região metropolitana de São Paulo e no interior, em cidades lindeiras a Campinas. Seu forte é atender residências com lavagens de sofás, poltronas, colchões, cadeiras, tapetes. O serviço é feito na casa dos clientes, lavagem de estofados, impermeabilização, sofá, poltrona, cadeira, colchões, lavagem de tapetes. Lavagem de tapetes é feita em nossa usina, onde há utilização com centrífuga e estufa climatizada. E a Azulimpeza investe na capacitação de seus profissionais, que oferecem um atendimento totalmente personalizado, mantendo sempre a transparência em relação aos procedimentos adotados e sobre os produtos utilizados. A gente capacita todos os profissionais que vão até a casa dos clientes, pois eles têm conhecimento tanto em produtos químicos quanto a diluição dos produtos químicos. Então não corre nenhum risco de danificar tecido, danificar nenhum móvel dos clientes. Uma credibilidade conquistada por eles, através dessa confiança que acabam passando aos seus clientes. Eles se sentem confortáveis com o nosso atendimento, porque a gente passa exatamente o que é em cima do seu sofá. Então chegando no local, fazemos toda a análise do tecido do cliente, conhecemos sobre o tecido e passamos para o cliente qual é a perspectiva de limpeza do seu estofado. A Azulimpeza faz um serviço de qualidade com equipamentos de alta tecnologia, a fim de cuidar do seu bem material. Com isso, já são referência no ramo e pretendem expandir a área de atuação ainda mais pelo Estado e se fortalecer dia a dia no mercado. Nós começamos ali no ABC Paulista, estendemos por toda a capital de São Paulo, hoje estamos no interior, estamos atendendo toda a região de Campinas até Sorocaba e pretendemos continuar crescendo até pelo menos todo o Estado de São Paulo. Uma empresa diferenciada e que traz em sua bagagem muita experiência. Conheça agora mais uma história inspiradora. Mais que uma empresa de sucesso, uma marca que todos conhecem pelo nome e pelos produtos. Afinal, quem nunca ouviu falar da Polishop? Empreendedor por vocação, João Apolinário teve uma grande inspiração para fundar a empresa do zero. Meu pai era empreendedor, minha mãe também empreendeu junto com ele. E eu acho que isso tem muito a ver com vocação também. Não que seja a única forma de você empreender, porque você pode empreender tanto por vocação ou por dedicação. Porque tem muitas pessoas que têm vocação, mas se não se dedica àquilo que ela pretende fazer, ela não terá sucesso. Com uma estratégia de marketing multicanal, a Polishop se tornou uma grande potência por oferecer sempre a melhor experiência para o cliente, esteja ele onde estiver, com soluções inovadoras e de qualidade. Eu entendo que a Polishop nasceu com essa vocação de ser uma empresa multicanal. Então é muito importante que toda essa visão 360 que nós temos do consumidor seja parte do nosso dia a dia. Hoje, a Polishop conta com aproximadamente 3.500 colaboradores, mais de 260 lojas espalhadas por todo o país e 500 produtos em seu portfólio, onde atendem os segmentos de eletroportáteis, beleza, fitness, além de casa e cozinha. Mudar, evoluir e inovar sempre para acompanhar as transformações do mercado. E o exemplo disso está aqui, em uma das lojas físicas da Polishop, onde um dos principais diferenciais da empresa é oferecer ao cliente a experimentação de todos os produtos, o que inclusive eu vou fazer agora neste assento de massagem. O brasileiro tem muito esse lado de, poxa, será que é verdade? Então ali nas nossas lojas a pessoa vai poder realmente usar, brincar, se distrair com o produto e ver se realmente ele está entregando aquilo que ele promete. João Apolinário se tornou referência e um dos investidores mais influentes do país e ainda dá dicas de como se tornar um empreendedor de sucesso. Inovação é questionar aquilo que já existe, questione aquilo que já existe e questione aquilo que as pessoas estão fazendo e a forma com que elas estão fazendo. Eu entendo que o segredo do sucesso é você ter muito foco, dedicação naquilo que você quer fazer. E se tratando de futuro, a Polishop vem se planejando sempre com uma visão ampla, se reinventando a cada ano e aproveitando todas as oportunidades. Temos um projeto a longo prazo para a Polishop, rumo a 2030, como nós tínhamos rumo a 2020, como nós tínhamos lá rumo a 2010. Eu sempre gosto de pensar em 10 em 10 anos. Então é muito importante que a pessoa tenha uma visão curto prazo, médio prazo e longo prazo. Mais uma edição chegando ao fim e que bacana conhecer as histórias de hoje, não é mesmo? E você, já pensou em divulgar a história da sua empresa? Saiba que o que não falta aqui é espaço em nosso programa. E é muito simples. Acesse o nosso site, mundoempresarial.tv.br. E lá você pode nos contatar através do ícone do WhatsApp, pelo Fale Conosco ou agora mesmo, pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Agora eu fico por aqui. Continue com a programação da VTV SBT e eu te espero no próximo domingo com muito mais. Uma semana abençoada pra você e sua família. Até mais. Tchau. Desde 2013 no segmento Hair Care, a Garden Group fabrica e comercializa seus produtos através de quatro linhas desenvolvidas com a mais alta tecnologia do mercado. Seja um parceiro e conheça as vantagens. Usando metade do salário para pagar empréstimos? Dificuldade para pagar as parcelas do seu veículo? A Impacto Azul ajuda você com a melhor renegociação em contratos bancários do Brasil. Saia do vermelho agora! A Alubond cria sistemas especiais de vários tipos de revestimentos metálicos para fachadas e segmentos da construção civil, atendendo a necessidade de cada obra com eficiência, tecnologia, agilidade e qualidade. Conheça nossos serviços. O mercado imobiliário é hoje a franquia mais atrativa. A Conexão Imob entrega um modelo de negócio totalmente pronto para você empreender de forma segura e lucrativa. Seja mais. Seja gestor imob. A BLESS Logística possui grande experiência em transporte internacional, importação e exportação por via marítima, aérea, terrestre e carga de projetos. Conheça os serviços de quem tem a atividade operacional na palma da mão. Global Mídia Digital, soluções para pequenas e grandes empresas. Especializada na produção de vídeos institucionais, vinhetas comerciais, videoaulas, estúdio para gravações profissionais e gestão de marketing digital. A Global possui estrutura própria para a produção de vídeos e uma equipe altamente qualificada para te ajudar na divulgação da sua empresa em diversas plataformas. Acesse globalmedia.digital